Fala galera, beleza? Bora lá? Mais uma hora de vídeo? Beleza, vamos ver como os bancos lidam com o exploit da Kelly. Isso é divertido demais pra dar errado. Bem-vindo ao novo caixa automático da Blume vinculado ao CTO. Ah, ótimo. Tenho que conversar com uma máquina. Bem-vindo de volta, Sr. Johnson. Como posso ajudar? Me chupa. Só me dá meu dinheiro. Parabéns, Sr. Johnson. Um bônus de 200 dólares foi adicionado à sua conta. Ah, tá aí. Eu sou um macaco. É sério? Ah, eu vou levar. Sr. Johnson, o valor referente ao pagamento de pensão foi descontado. O quê? Pensão? Como assim pagamento de pensão? Não tem pensão nenhuma. Você não pode... Inacreditável isso, merda. Senhor Johnson, pagamento realizado para pensão durante o ano. Não, 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 não. Como assim um ano de pensão? Isso não... Espera um segundinho. Mas o quê? Foi a minha ex-mulher que armou isso? Como assim, caralho? Um ano de pensão. Tomou no cu. 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 Vamos lá. Ei, esse cara não devia estar aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, foda-se, robô. Bem-vindo de volta, Sr. Daniels. Como posso ajudar hoje? Pra começar, pode não falar comigo? Parabéns, Sr. Daniels. Você ganhou um bônus de 200 dólares. Oh, puta merda. Legal. Obrigada por sua generosa doação, Sr. Daniels. Caridade? Mas que merda. Aff, babaquice sentimental. Ganhou de novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que é isso? 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 Coitada dela O que é isso? 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 Eu adoro mexer com esses caixas. 3.900 e multa penetre. Para de falar. Cala a boca. Eu te odeio. Tem dinheiro, não paga as multas de trânsito. Puta que páreo. Eu quero dinheiro, o que você acha? Obrigada pela doação, Sr. Coleman. Do que você tá falando? Eu não doei nada. Ah, foda-se. Eu deduzo no imposto de renda. Mas que caralho. Você foi denunciado por atividade bancária para a doenda. Aguarde aqui. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Isso é um engano. Eu sou um operador registrado. Segundo. Boa, cadê caramba? Dead Suck Ei! Como está a startup? Você me conhece. Mais algoritmos, mais compreensão. Não roubar no meu carro! 911, qual é a sua emergência? Vocês têm que mandar uma viatura pra cá agora. Rápido! O CTOS confirmou sua localização. A polícia está a caminho. Ah, merda! Neste lugar com a tua espécie, deixa eu continuar do local. Neste lugar com você. E que soube! Neste lugar com a espécie de palo de palo de palo... A espécie de palo... A espécie de palo... No, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que aconteceu com o áudio? Não deu pau, é? Eu não gostei. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que o Pierce se meteu numa bela roubada. Não fica aí falando só, ajuda ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parece que estão tentando me arrancar cada centavo. Não consigo pagar a hipoteca por causa de toda essa merda. Aí, peguei uma conversa. Não, 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 não. Tchau, tchau. . 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 Não, 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 não. O que é que está? Quando o homem está chegando? Eu quero que você encontre ele e acabe com a raça dele, entendido? Já te ouviram? A rádio tá falhando. Tem umas mensagens. Parece operários da linha de produção da caixa dos CTOs. Deixa essa na surdina. Parece bem suspeito. Você topou com alguma coisa, Marcos. Vá em frente. Acha outra. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Nobio, diga qual é o tipo de emergência. Mano, os policiais não andam onda! O S. Confirmou sua localização. A polícia está aqui. A central para o estado de agredido. Milita na água. A central? Estou vendo o indivíduo. Estão saciando ele. Você está preso. Vamos ao alto. O S. Confirmou sua localização. O S. Confirmou sua localização. Vemos o suspeito. Estamos perseguindo. Merda. O S. Confirmou sua localização. O S. Confirmou sua localização. O que eu não entendo é o seguinte, se eu uso um proxy para acessar a biblioteca da Inglaterra, para todos os eventos, eu não vou conseguir acessar. Pronto. Meu filho, este é o sério, o tempo todo. Inacreditável, só pode estar de brincadeira. Nossa, toma cuidado. Pior que não tem nenhum lugar para subir aqui. Ah, tá. Eu tive que ter uma pressa só essa. Olha, é só isso. Eu tô em frente com os meus filhos. Aqui, aqui não, aqui, ali é o que aposenta. Eu não vou te ajudar assim. Certo. Deixa eu ver ele aqui. O que? Você não quer seguir aberto? Eu vou te ajudar. Ah, tá. Vamos. Tô na casa do Fazbender. Tô olhando pra dentro agora. Vou ver se a Greystrom tá fodendo com a família dele. Eu não duvido nem um pouco. Nem eu. Cara, a Greystrom sacaneou a família do Fazbender. Uma montagem mal feita dele traindo a mulher. Uma dica anônima. E nem se esforçaram muito nisso. Mas foi o bastante. É, foi. Ela acreditou. Tá, vou passar no banco e ver se a Greystrom zoou com a grana dele também. Isso é sujeira, cara. Essa é a Greystrom. Tudo bem? Cuidado. É. Olha isso. Vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois parece incrível... Por favor, não! O que é isso? Cara... Que saco, cara! O que é isso? 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 Eu vou subir nesse prédio aqui... Ah, droga! Passei na frente do bagulho! O que é isso? 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 Tá, tô dentro. Algo de interessante? Os mesmos dois caras, qual é a deles? É, o que querem dizer com quase cedendo? Rastrei ela até a Ruby pra descobrir. É, o que querem dizer com a fãs? É, o que querem dizer com a fãs? É, o que querem dizer com a fãs? Não tens de tempo, é? É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai passar nada. Ah, pessoal? O que foi? Isso não é uma caixa comum dos CTOs. Claro que é. Todas são. Tem um filtro de extração ou coisa parecida. Eu não consigo entrar. Invade-se. Veja a rede dela. Vê se consegue desativar por lá. Ah, eu vou mandar o trono. Ah, eu vou mandar o trono. E agora eu recebi um e-mail da Central. O que os números querem dizer? Sei lá. Aparecem controles para várias saídas de casas nessa vizinhança. E agora eu recebi um e-mail da Central. Ele está atribuindo um coeficiente a saídas selecionadas. Saídas para quê? Rastarei o Rubby. Vamos ver o que estão fazendo com elas. Porra! Estou ouvindo você perto. Porra! Porra! Alguém quer ajuda? Minhas pessoas, dirigem nesta cidade. Ah, não, não, bicho! O que você pensa que está fazendo? Passa! Cara, o cheiro de lá é outra coisa completamente diferente. Tá me tirando do sério! Que porra é essa? Que porra é essa? Ele ainda está aqui. Achem ele! Aurar, não. Não. Não! Ah! Atenção! Acho que ainda não terminou. Ha! Ei! Ei! Essa não! Você está bem? Ah? Hã? Oh! Ah! Você tem todo tipo de problema na cabeça. Você sabia disso? Olha só isso. Os caras tão subindo todas as contas. Tão fazendo isso com a vizinhança inteira. É o CTOS. Filhos da puta. Eles querem manipular os controles de aluguel. Tão forçando as pessoas a se mudarem pra elitizar o lugar. Temos que parar essa merda. Você tem que... Eu sei. Achar o Hub. Nossa, cara. Você tá sendo bizarro pra caralho. 911, descreva a sua emergência. Você está me ouvindo? Preciso que você fique na linha. Então, quem mandou isso aqui vai pagar caro. Vaza, porra! Eu vou dar uma olhadinha por aqui. Encontra, envia uma bala na cabeça dele. Não arrisque. Você não... Não, não travou porque esse babaca tá na área. Eu vou falar de babaca em pedacinhos. Porque tá pegando, velho. Aí, vocês vão levar uma soma, tá ligado? Você está me ouvindo? Nada. Ah. Não! Merda de mentire, eu tô sentindo a explosão. Hoje eu estou em prawd colega. Pô, tu não viesa pro lado de cá. Ah, que saco. Perdi a minha moto Não atraia atenção pra cá Meu Deus Não fale Não fale Não fale Não fale Maria Você me disse pra ser forte Você ficou do meu lado Obrigado Mas eu fecho os olhos E vejo Mike na cena Ouço as pessoas gritando comigo Eu grito pra mim mesmo Eu nunca vou me perdoar Mike Eu sou um pai de coração Ei, tu tá aí, pega Eu vou te amar pra sempre Abra a porta, cara Eu não consigo entrar E aí, cara, que porra você tá fazendo Qual é? Qual é? Qual é? Qual é, cara? Claro, claro, isso funciona Agora, agora Agora, que tal virarem de costas Um dos outros? Eu era a garota certa Que ia me apresentar pra mãe E aí, cara... A CIDADE NO BRASIL Pronto, esse é o hub. É aqui que eles monitoram todas as saídas. Dá pra ver como tá configurado, Josh? Dá. Todas essas saídas são multiplicadas por um fator maior que um. É a porcentagem de aumento do preço. Vou desfazer isso. Melhor ainda. Configura pra menos que um. A moça do telefone e os vizinhos dela ganham desconto. Boa! Tem um monte de parada aqui. Mas acho que eu vou pegar uma... Vou fazer só mais um. Tá acabando o tempo. Já tá dando uma hora. Isso aí passa rápido, galera. O tempo passa rápido. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?